Você quer se tornar um residente permanente do Canadá, mas ainda não tem o perfil adequado para um processo de imigração? Ou então você está completamente perdido achando que a primeira coisa é fazer um IELTS e a equivalência do teu diploma? Afinal, foi isso que você viu em um vídeo por aí no YouTube, né? Pois se tivesse visto alguns vídeos meus, já saberia que fazer teste de proficiência em inglês e a equivalência de diploma de imediato funciona apenas para 1% das pessoas. Pessoas que já têm perfil de imigração direta. Ou seja, as chances de você não estar ainda neste 1% são gigantes. O primeiro passo é você entender o teu perfil. E que já apontei, 99% das pessoas não possuem perfil para imigração direta para o Canadá. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar uma das melhores e mais baratas maneiras de conseguir atingir o perfil adequado para um programa de imigração. É um programa específico e que tem uma demanda alta por profissionais da área. Então, você vai conhecer o processo e vai saber como você poderá atingir o perfil buscado pelo programa em pouco tempo e com um investimento de apenas 5 mil dólares canadenses. Se você de fato acompanha vídeos e notícias sobre imigração para o Canadá, você sabe que essa oportunidade nesse valor é raríssima. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matt Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube. Esse programa que eu vou falar serve para qualquer um? Não! Assim como qualquer outro programa de imigração. Portanto, quero te falar algo já no começo do vídeo, seguindo minha filosofia deste canal. Informação clara e direta, ainda que você não venha a gostar da maneira que eu falo. Então, vamos lá! Presta atenção no vídeo! Eu vou explicar tudo o que você precisa saber neste momento sobre o processo. No Canadá, existem alguns trabalhos que são considerados de alta demanda, ou seja, trabalhos onde existem muito mais vagas do que trabalhadores disponíveis. E uma maneira do governo canadense resolver este problema é facilitando a contratação de estrangeiros, uma vez que o mercado local está com falta de trabalhadores. E como você já deve ter escutado falar por aí, o Canadá está sim em busca de aumentar sua população. E aí que vem a junção do útil ao agradável. O governo cria programas de imigração específicos para algumas áreas de trabalho em demanda. Assim, ele consegue atrair trabalhadores temporários e oferece a eles uma possibilidade de se tornarem residentes permanentes do país. Obviamente, se estes trabalhadores temporários preencherem alguns pré-requisitos que o governo define para o programa de imigração. E esse é o caso da área de caregiver, que nada mais é do que cuidadores de idosos, de pessoas com necessidades ou cuidadores de crianças. Então, o Canadá criou um programa de imigração facilitado, completamente voltado a esta área. Para nos falar sobre os pré-requisitos do programa, eu chamei o Diego, que quem acompanha o canal já conhece. O Diego é consultor de imigração regulamentado e que trabalha comigo na Totem. Fala aí, Diego! Fala, meu povo! Tudo bem? Aqui é o Diego Paiva. Falando aqui da Totem, em Toronto, no Canadá. Estou aqui no canal do Matt Gazola. E estou aqui hoje para falar sobre o programa de caregiver. Esse programa foi desenhado para pessoas que já têm uma formação acadêmica de pelo menos um ano e que tenham uma oferta de trabalho aqui no Canadá para trabalhar como cuidadores de idosos ou como cuidadores de crianças. E para completar esse programa, você precisa também ter uma experiência de trabalho de dois anos. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas você tem que completar dois anos de trabalho no Canadá para poder ser elegível para a residência permanente pelo programa de caregiver. Então, lembrando que esse programa é um caminho que te leva diretamente para a residência permanente sem necessidade de depender do Express Entry ou outros programas provinciais. Então, um ponto muito importante para a gente considerar é que esse programa foi desenhado para pessoas da área ou mais de saúde, que têm alguma vocação para esse tipo de trabalho. Se você é engenheiro ou da tecnologia da informação, esse programa não é muito bem desenhado para você, ele é mais para pessoas da área da saúde, já que já têm alguma experiência, ou mesmo pessoas que não têm experiência nenhuma, mas têm aquela vontade de seguir nessa profissão. Tá ok? Então, o MET vai falar um pouco mais sobre as opções de curso, de programa que nós temos aqui no Canadá, que é muito interessante, está com preço muito bacana e que eu tenho certeza que vai encaixar muito bem para quem é dessa área. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E esse programa, ele é muito importante porque ele te dá a possibilidade não só de estudar no Canadá, mas também de trabalhar aqui no Canadá. Então, essa permissão de trabalho, mesmo que seja part-time no início, ela vai te dar a possibilidade de conseguir a oferta de trabalho tão importante para esse programa. Ok, gente? Então, depois que o MET falar um pouco mais sobre o programa, eu vou voltar para falar sobre a timeline do processo, como que isso deve ser feito. Beleza! E para facilitar ainda mais, eu coloquei esses pré-requisitos na descrição deste vídeo. Algo importante de comentar, pois sei que essa será uma pergunta, é se importa o sexo do aplicante. Pode ser homem? Sim, pode ser homem. Obviamente, pode ser um pouquinho mais complicado que um homem consiga uma colocação no mercado de trabalho como cuidador de crianças em uma casa de família, por exemplo. Porém, durante ou após o curso que eu vou mostrar, a pessoa pode procurar por trabalho em creches ou em áreas comunitárias. Também pode procurar emprego como cuidador de idosos, que ser homem pode até ser preferível, por causa da força física que ajuda no cuidado de adultos. Mas como você irá entrar no mercado de trabalho canadense e de quebra conquistar o pré-requisito do curso de um ano, mesmo que você não tenha experiência nesta área? Pois é aí que eu vou te ajudar. A gente tem um curso específico para cuidador de crianças que possui estágio remunerado na área. Assim, você vai entrar no mercado de trabalho e iniciar os seus contatos para receber uma oferta de trabalho que não precisa de LMAE, pois é uma oferta facilitada, que irá te garantir 3 anos de visto de trabalho no Canadá para trabalhar nesta área. Atenção! Não é PGWP, pois o college é um college privado. É um visto de trabalho de 3 anos que você recebe se tiver uma oferta de trabalho na área. Essa oferta não precisa ser de uma empresa. Pode ser de uma família, o que facilita muito que ela aconteça. O curso em questão é o Child Care e Language Assistant do Pacific Lane College, em Vancouver. É um curso de 47 semanas, que é validado pelo Canadá como um curso de um ano, sendo 27 semanas de aula teórica e 20 semanas de estágio remunerado na área. E o melhor de tudo, as aulas são apenas duas vezes na semana, todo sábado e domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, te deixando completamente livre para trabalhar na área durante os dias da semana. Lembrando que durante os meses de aula, você pode trabalhar legalmente 20 horas por semana fora do campus. Mas durante o estágio, você está liberado legalmente para trabalhar 40 horas por semana. Eu já expliquei em vídeo do canal como conseguir emprego rápido e aumentar a sua renda mesmo com limite de horas para trabalhar. Veja esse vídeo clicando aqui em cima. E atenção aos requisitos para ser aceito no curso. Ter 18 anos ou mais, se você tiver 17 anos, mas irá completar 18 anos antes da data que você escolheu para início do curso, pode aplicar também. Ser formado no ensino médio, então, se tiver ensino médio incompleto, não pode. Ter nível de inglês intermediário. E se você ainda não tiver um IELTS 4.5, ao aplicar, eu vou enviar para você um teste do próprio college, totalmente gratuito. Passando no teste de inglês do college, você será aceito diretamente. Mas caso você não tenha o nível necessário, você poderá contratar um curso de inglês online com uma escola parceira do college e atingir o nível necessário ainda do Brasil para ser aceito no college. E como é um college privado, onde as aulas são entregues por módulos, você pode escolher iniciar em qualquer mês de 2021. Obviamente, se você ainda estiver no Brasil, a data terá que ser a partir de junho, pois você ainda precisará fazer o processo de visto. Agora, caso você já esteja no Canadá, poderemos conversar sobre o seu status e ver quando que você pode começar o curso. E vamos a uma parte muito importante agora. O valor do curso e a comprovação financeira necessária para ter um visto aceito. Nós estamos com uma promoção especial válida para o mês de dezembro, ou seja, agora. Então, se você aplicar para o college até dia 31 de dezembro de 2020, o valor total do curso será 5 mil dólares canadenses. Atenção, caso você esteja vendo este vídeo em 2021, entre no meu site para ver o preço atual do curso. Estes 5 mil dólares poderão ser pagos das seguintes maneiras. Parcelado em quatro vezes, uma entrada agora de 1.250, e outras três parcelas de mesmo valor, pagas até um mês antes do início das aulas. É a melhor opção para o processo de visto. Ou então, uma entrada de 1.250 e os 3.750 restantes pagos em uma só vez, um mês antes do início das aulas. Então, digamos que você escolheu iniciar as aulas em outubro de 2021. Você pagará uma parcela agora, outra em março, outra em junho, e outra lá em setembro de 2021. Ou pagará uma parcela agora, e outra maior com valor restante, lá em setembro de 2021. Agora, basta ter este valor disponível, os 5 mil dólares? Obviamente não, pois você terá que fazer o processo de visto. Portanto, você precisará de comprovação financeira. Isso significa que você terá que ter disponível, ao aplicar para o visto, o valor do curso, o que você já pagou e o que falta pagar, mais 10 mil dólares, que é o valor de comprovação financeira para uma pessoa. Esse valor pode estar na sua conta ou na conta de um patrocinador. E se você for casado ou casada, o cônjuge tem direito a visto de trabalho? Não. Novamente, este é um colégio privado. O seu cônjuge poderá te acompanhar, só que com um visto de turista. Gostou do curso? Cabe dentro do teu orçamento? Quer morar e trabalhar legalmente no Canadá já em 2021? Então, eu vou te explicar como que você faz para entrar em contato comigo e contratar o curso. Mas antes, dois pontos importantíssimos. O primeiro, estudantes internacionais já estão sendo aceitos no Canadá. E a vacinação contra o corona já vai começar em janeiro. portanto, não se preocupe com isso. Você já pode aplicar agora. Afinal, você só vai começar o curso lá depois de junho. E o segundo ponto é que o Diego vai voltar aqui para explicar como será a sua estratégia de imigração ao contratar este curso. Ok, pessoal. Então, voltando aqui um pouquinho, vou falar um pouco sobre a timeline do processo, como que você deve fazer essa aplicação e em que tempo você deve fazer a aplicação para que você tenha mais chances de sucesso. Assim que você chegar no Canadá, estiver estudando, já tem a permissão de começar a trabalhar part-time, conseguir uma oferta de trabalho, nós podemos usar essa oferta de trabalho mesmo. Mesmo que não seja uma oferta full-time, mas que no futuro ela pode se tornar full-time. Então, a gente pode usar essa oferta de trabalho para dar entrada no processo de caregiver. E aí, junto com esse processo de caregiver, que já é um processo de residência permanente, nós também vamos pedir uma permissão de trabalho. Essa permissão de trabalho, ela vai ter validade de três anos a partir do momento da aprovação e com esses três anos de permissão de trabalho aqui no Canadá, você tem que completar dois. Então, dois anos trabalhando como caregiver no Canadá. Essa permissão de trabalho, ela é aberta para o empregador, porém fechada na profissão. Então, você vai ter que trabalhar em alguma... sempre focado no processo de caregiver, como cuidadora de idosos, cuidadora de idosos ou de crianças. Ok, pessoal? Então, chegou aqui no Canadá, pediu a permissão, começou a trabalhar. Essa permissão de trabalho, ela vai demorar em torno aí de mais ou menos, pode chegar até um ano de processamento. Ela é um pouco diferente de permissões de trabalho normais e pode demorar em torno de oito meses, dez meses, dois meses, vai depender realmente da imigração. E aí, exatamente o tempo de curso. Então, por isso que é muito importante fazer a aplicação no início, para que quando você estiver no final do curso, você ou já está com a permissão de trabalho aprovada, ou já está bem próximo ali de conseguir a aprovação da permissão de trabalho. E aí, se precisar de um tempo a mais aqui no Canadá, provavelmente vai ser um tempo curto que nós conseguimos trabalhar em cima disso para você poder ter tempo suficiente de receber a permissão de trabalho do Caregiver. Ok? E aí, lembrando que, chegando a essa permissão, você vai ter mais um tempo ainda, mais uns anos para completar de tempo de trabalho, de experiência de trabalho, como o Caregiver. Somente no final desses dois anos de experiência que você vai ter que completar aqui no Canadá, é que nós vamos conseguir completar a sua aplicação da residência permanente. E aí, vai demorar mais uns 4, 6 meses, mais ou menos, para ser aprovada a sua residência permanente. A partir daquele momento é que você vai ser residente permanente aqui no Canadá. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui no canal do MET, que nós vamos fazer o possível para ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Bom demais. Então, se você cumpre todos os pré-requisitos que explicamos tem as condições financeiras necessárias e quer contratar o curso e aproveitar esse preço promocional, o que você tem que fazer é ir no meu site, o link está aí na descrição, e preencher o formulário do curso. E atenção, galera, já tem mais de 20 pessoas no Canadá inscritas do canal e já tem mais de 40 pessoas indo para o Canadá em 2021 inscritos do canal que fecharam comigo. Eu não respondo o formulário de preguiçosos, ok? Então, se você está lá que tem que botar o nome completo, endereço completo com cidade e CEP, telefone com DDD e você não colocar as informações completas, sinto muito, mas eu não vou te responder porque o college exige informações completas. Então, se você preencher tudo certinho, eu irei entrar em contato contigo para enviar o teste de inglês gratuito e seguir com a sua aplicação ao college. E caso você sinta necessidade de uma conversa exclusiva comigo, você pode escolher uma das opções de Skype que estão no meu site. E vamos conversar sobre o teu perfil e discutir se esse processo é para você. Caso não seja, tenho certeza que poderei te ajudar com o direcionamento mais certeiro para o teu perfil. Afinal, eu trabalho em parceria com um consultor regulamentado de imigração no Canadá. A gente se vê na próxima, se cuide e um...